A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 28 versículos 16 a 20 Naquele tempo os onze discípulos foram para a Galileia ao monte que Jesus lhes tinha indicado Quando viram Jesus prostraram-se diante dele Ainda assim alguns duvidaram Então Jesus aproximou-se e falou Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra Portanto, ide, fazei discípulos meus todos os povos Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo E ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei E eu estarei convosco todos os dias Até o fim do mundo Festa da Santíssima Trindade Nós fomos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Nós rezamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Nós dizemos glória ao Pai Todas as marcas de nossa vida tem as marcas da Santíssima Trindade E Jesus quando volta para o céu Dá três tarefas aos seus discípulos E lhes dá a sustentação Estarei convosco todos os dias até o fim do mundo Quais são estas tarefas? Ide, fazei discípulos meus todos os povos A igreja precisa espalhar a boa nova do Evangelho Para fazer todos os povos discípulos de Jesus Segunda tarefa Batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo É a parte sacramental A primeira é a evangelização A segunda são os sacramentos A partir do batismo Terceira tarefa Ensinando a observar tudo o que ele ordenou É o governo da igreja O pastoreio da igreja Para nós vivermos na igreja E construindo o reino de Deus Três tarefas fundamentais Que nosso Senhor confiou A sua igreja, aos seus apóstolos E repassa de geração em geração Garantia para nós vivermos dessa forma Diz o Senhor Eis que eu estarei convosco Todos os dias Até o fim do mundo Não há ambiente mais adequado para nós Se não este da certeza De que Jesus estará conosco Até o fim do mundo É a palavra de vida eterna Amém 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 A CIDADE NO BRASIL